Acabamos de cruzar as nuvens, a gente estava subindo as nuvens, e depois que a gente subiu, passou das nuvens, chegamos aqui próximo do pico da montanha. Muito animal, muito animal, muito bacana. A gente saiu do posto de sorvete para isso. Vamos ver, a gente acha que já não está mais ou menos 2, 3 graus, agora está menos um só. A gente acha que a gente está chegando no... O que é remarcável. Os remarcáveis. Olha lá, mostra lá embaixo. Lá embaixo é a nuvem, é a que a gente acabou de cruzar, a gente está acima das nuvens. A gente achou que ia estar tudo nublado aqui, mas a gente passou das nuvens, é um absurdo isso. Olha, parece que é um mundo de... Ele passa. Doze quilômetros de subida off-road. Doze quilômetros de subida off-road. Agora, os correntes. É um caro parque aqui reto. É isso aí, estamos chegando aqui. Olha o resorte aí para vocês verem. Passa para você. Eu não quero te matar. Eu não quero te matar. Eu não quero te matar. Eu amo você. Eu não quero te matar. Não, não, não. Vamos ali na pontinha pra vocês verem como é que é o negócio aqui. Parece que com esse sol aí vai ficar meio difícil, né? Muito gelo aqui no chão. Lugado onde a gente acabou de vir. Isso aí, Marauque aqui. Nós temos nossos vouchers. Nós vamos usar nossos vouchers lá. É isso aí. E vamos pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.